Você quer ficar no bonzinho? A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Falando, pô Zé, você é um cara maneiro. Pega eu, poxa. O Zé falou, não, maluca. Eu não posso pegar você, não. Porque o patrão falou que eu podia tomar conta de... Do menos de... Você acha que o Potifar falou isso com ele? Não, porque tem coisas que as pessoas não precisam nos dizer. Nós temos que saber que é errado. Tem coisas que as pessoas não têm que nos proibir. Nós temos é que ter princípios para dizer não. O Potifar nunca falou que era para não mexer com a mulher dele. Mas o José falou, seu marido falou para não mexer em tu. Mas a dona era doida. A dona queria o Zé e falou, não, Zé, eu quero você, Zé. Me pega, me pega. E devia ser gostosa, porque... Que era para acabar com o sonho. Mulher feia não acaba com o sonho. É pesadelo. É, não é verdade? Olha aqui. Olha para mim. Se você está achando que para tirar... 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 Você está achando que para tirar...